O projeto Careballs começou com uma pergunta. Somos todos diferentes, então por que cuidar de todos de maneira igual? Você está se perguntando o que é o Careballs? Careballs são soluções para a saúde feitas sob medida, projetadas para atender melhor as necessidades dos pacientes. No Careballs, criamos soluções que respondem a problemas de pessoas reais. Nós desenhamos de maneira compartilhada as soluções para que as pessoas se tornem criadoras e não apenas usuárias de inovação. Profissionais de saúde, pacientes, designers e makers se reúnem para criar dispositivos de saúde. Nosso objetivo é capacitar, empoderar e ensinar outras pessoas para que todos possam saber construir tecnologias em favor do bem comum. Experimente, prototipe, compartilhe como você faz. Documente abertamente a construção do seu projeto. Junte-se à nossa comunidade global em Careballs.org E aí E aí Legenda Adriana Zanotto